A Secretaria Municipal de Saúde apresenta novos veículos. Segundo o secretário, além das ambulâncias, foram adquiridos outros carros também destinados à saúde. Então agora nós temos ambulância para simples remoção e ambulância para resgate. É o que estava faltando para nós, com toda equipada, com todo o material necessário. Então isso é uma conquista para a população, aonde nós temos isso. As novas ambulâncias se juntam aos veículos que continuarão atuando no município, mas somente para atender pacientes de menor complexidade. Então alguns veículos que seriam para socorro estavam fazendo viagens, levando pacientes para fora de Guaxupé que necessitavam de maca. E acabou ficando em Guaxupé para socorro as Renault Kangu, que a gente tem duas, e elas são pequenas. Elas são para simples remoção, não para socorro. E elas cabem para o paciente até 1,72m, 1,64m. Maria José também citou a importância de um veículo recém-adaptado para transporte de 15 passageiros mais um cadeirante. Eu já estava em Guaxupé uma Sprinter, uma Mercedes, de 20 lugares, adaptada para cadeirantes, que a gente estava terminando a regulamentação da documentação, de finalização, de licitação toda. Ela está pronta, inclusive hoje está em viagem para atender melhor o município.